Então, antes de passar para a classificação dos carbonos, reforçar aqui que para passar essa fórmula estrutural para um formato ampliado, apresentando os carbonos, mostrando, explicitando, então, aqui você inicia, escreve um carbono, escreve um carbono, um C, só dá uma dica aqui, letra B como exemplo, um C, ela vai colocar um traço ligante, aí sobe um outro C, outro traço ligante, aí desce outro C, de maneira que você conta quantos carbonos tem na cadeia principal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você coloca os seis, coloca os seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, coloquei os seis, olha se tem carbonos pendurados, nessa cadeia da letra B não tem nenhum, na da letra A tem uma aqui. Vamos supor que se houvesse um carbono pendurado aqui, você vai olhar, como no caso da letra A, ele está pendurado em que carbono? Na sequência em que carbono? No segundo, no terceiro? Aqui na letra A, o carbono pendurado, primeiro, segundo, terceiro, ele está no terceiro. Então, se fosse o caso, teria que vir aqui, só exemplificando, ele teria que aparecer também no terceiro. Colocar o ligante aqui. Entrou o número um, você vê se eu acho aqui uma linha. Então, ele teria que aparecer aqui, no terceiro também. Colocar aqui para vocês, de maneira a ficar mais claro. O carbono, aqui, o ramo, a ramificação está no terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então, quando passar para a forma ampliada, também tem que continuar no terceiro. Aqui na letra B, nós temos aqui uma ligação dupla, que é um segundo traço, além do traço da linha poligonal. Então, a ligação dupla. Ela está entre quem? É entre o último, que é o da ponta, e o penúltimo. Então, aqui ficaria nessa posição. A ligação dupla entre o último e o penúltimo. Então, tem que obedecer essas ordens e fica simples. Ok? Se ao invés de dois traços fossem três traços, aqui também seriam três traços, representando uma ligação dupla. Está certo? Simples assim. Claro que, nesse exemplo da letra B, não tem carbono pendurado. Só estava dando um exemplo. Então, é isso aí. Façam o exercício. Isso aí é a base da química orgânica. Compreender como apresentar uma... representar uma fórmula estrutural em suas diversas formas. É a base da química orgânica. Se você não compreende isso, você nunca vai conseguir avançar no entendimento dos compostos orgânicos. Então, isso aí é básico. E tudo que é básico é fundamental. Imagine você construir uma casa onde a base você fez mal feita. Qualquer ventozinho, qualquer tempestade, qualquer cheia, como acontece... Há várias aqui em Palmares que tem acontecido, que Deus nos ajuda a não acontecer mais. Qualquer cheiazinha, a casa vai desmoronar. Então, vamos fazer uma boa base. Uma boa base é fundamental em tudo. Então, o nosso segundo assunto, abordamos a fórmula estrutural em suas diversas formas. E agora nós vamos ver a classificação dos carbonos numa cadeia carbônica. Vamos ver a classificação numa cadeia carbônica. Então, numa cadeia carbônica... Não deixe eu tirar isso aqui, porque também está mal posicionado. Esses troços saem de lugar. Infelizmente, quando a gente vai mexendo aí, eles costumam sair de lugar. Saem de lugar. Então, vamos aqui... Vamos colocar logo no lugar, para a gente ficar legalzinho na fita. Pronto. Então, é o assistir a videoaula antes de exercitar. É uma chamada de atenção que eu faço para ficar mais compreensível para vocês, de modo que vocês façam o exercício com convicção. eu faço para ficar mais compreensível... para ficar mais compreensível. Vamos lá...